Música 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 Então gente, hoje eu vim aqui com a minha prima Que eu nem vou falar porque elas já introduziram os vídeos, né? Então tá ótimo. Vim com a minha prima Daniela E a Yachty, como ninguém consegue E a Yachty E a Yachty Eu preciso um trabalho Então no vídeo de hoje, a Yachty vai ensinar a gente a falar a língua dela Que é o chinesa Ou o taiwanese Então ela vai ensinar como falar chinesa Então é isso aí Ok, você vai começar Eu vou dizer algo antes Repita Então quando você conhece alguém E você vai dizer Ni hao, dajia... Hi, dajia hao 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 Ou hi, dajia hao Você usa o taiwanese E nós costumamos dizer Like Did you eat yet? Like, did you eat yet? Então nós dizemos Yeah It's so good Did you eat? Good job! It's not really It's not really to ask you Did you eat yet? It's just like Say hi Kind of say hi Cumprimenta a pessoa pedindo ela pra comer É isso? É isso também Mas é estranho No meme É isso, tá com fome? Vamos comer? É tipo sua avó Você já chega e ela já vai falando Vamos comer, vamos comer Ok It's my language Oh, easy Just say something Tani Tani Tani, please Ok If we want to translate your name Like Daniella You just like You wanna say Danny You just say Tani Tani A nome da Daniella Tani 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 Yeah, Tani And Lorraine Would be Luolun 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 É muito engraçado É muito engraçado É muito engraçado Ela é muito engraçada Não é nada É a música Vamos dizer Bom dia É Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Boa noite Lion Outra coisa. Shizu. Shizu. Isso é bom. Shizu. É... Chigri. Não é tão difícil. Ok. Oh, meu Deus. Você está superando. Eu sei, eu sei. Dolphins. Dolphins. Raitun. Say it again. Raitun. Dog. Go. Small dog. Go-go. Go-go. Cat. Mau. Gato. Mau. Like a bat cat. Or the small cat, Xiao Mau. Xiao Mau. Xiao Mau. Remember a small dog? Xiao Go. Xiao means small. Teen is big, right? Big is called Da. Da Nhu. How can you very or good? Da Nhu. É tipo num, 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 num É tipo... Então tem um negócio assim, você não vai acertar Tá num Mesmo se fizer assim, você também não pode acertar Tá num Tá num Tá num Tá num Tá num É num É num Sim, sim É escravo É escravo É num Nú 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 Ah Jesus, que taliga Eu não vou colocar isso Copa do Mundo Oh, World Cup World Cup World Cup Nú Uuu, It blow down Uuu, It blow down Uuu, It blow down hahaha Hahahaha World, World Cup World is 世界 世界 Như Z lower Ok, Sì jê X каче Cơ And cup is 배 Cup is like a cup, right? Uh, hm And it's called volleyball You know, ball, 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 ball é o Brasil o mundo é o Brasil 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 eu sou de Brássí talvez você também então eles falam chinês eu tô tentando você falar em chinês ou em taiwanês eu não sei o que é diferente I don't even know if the Spanish is different So just go ahead Ok She is small Like you can say That is not small It's I I is short I So you say No, no, but it's not me It's her I'm gonna say No, but how am I gonna She With T He 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 is very He is short Oh, you very short Yes He 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 I'm gonna say Oh yeah Very good Very good Very good Clap 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 Ok How to say Thank you Thank you Thank you Ah I remember this Se inscreva no meu canal é 訂閱 o meu canal Eu acho que eu vou te dizer tudo em chinês e depois BINGDAO Mua Se inscreva no canal Se inscreva no canal E me a big thumbs up For me too Well she's gonna speak in Chinese I speak nowadays everything That I just saw in Chinese So have fun and thank you for watching this video Goodbye Thank you How do you say bye? Bye Bye See you next time See you next time See you next time See you next time Bye Bye Bye